Sejam bem-vindos, colegas professores. Sejam bem-vindos a mais um semestre aqui na Panola de Braille. Para nós, do Núcleo de Comunicação e Design, é uma honra ter vocês conosco mais uma vez. E para os novatos, é uma honra tê-los conosco pela primeira vez. Esperamos que vocês transmitam aos nossos estudantes tudo aquilo que vocês sabem fazer de melhor. Ensinar a aprender.